Galera, querem comprar um controle arcade para PS4, PS3, PC, multijogador, Super Nintendo, Xbox One, 360 e muito mais? Acesse o link na descrição e fale com a MMD Faster. Seu arcade é aqui. Salve galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu estou aqui hoje com o controle arcade do Eduardo Sussin. Eduardo entrou em contato comigo no WhatsApp, ele viu o vídeo aqui no YouTube. Entrou em contato diretamente comigo e solicitou fazer pra ele o controle com a placa PS4 Full. Ele viu aí o anúncio e já comprou com a placa PS4 Full. Como você sabe, PS4 Full funciona em qualquer jogo do tipo arcade do Playstation 4. Então não tem... Não tem muita... Não tem muita... Não tem muita... Não tem muita... Ou seja, você vai jogar Street, Pequen, Dragon Ball, qualquer jogo aí que já saiu. Ou que ainda esteja pra lançar ainda. Eu te garanto que ela vai funcionar. Se tiver que sair o Mortal 11, o que for, vai funcionar. Pode comprar, despreocupado. Você não precisa de ligar o DualShock junto, tá? Essa aqui, você só liga o cabo USB e já está jogando. Bom, deixa eu ficar por aqui. Eu não tô bom no Tecane mesmo. Tô só mostrando aqui. Vou dar uns treininhos aqui. E aí a gente pode tá brincando aí. Bom, galera, fica por aqui. Aquele abraço. Meu Game Tag. Minha ID. Tá tudo na descrição aí. Vocês podem adicionar lá. Sobrar um tempinho. A gente pode brincar junto aqui e divertir. No mais, fica por aqui. Aquele abraço. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma